Fala meus queridos daquele clube, tudo bem com vocês? Rafa Ferrari mais uma vez aqui e trazendo hoje pra vocês a review do Carnival Knights da Haze Tobacco, que é esse que eu tenho aqui em minhas mãos, Carnival Knights, é um fumo da Haze em homenagem ao nosso país Brasil, já o nome já diz tudo né, Carnival, Carnaval, Noites de Carnaval em português, e este fumo da Haze é uma mistura de cardamom ou cardamomo como prefiro, com menta, é um fumo que me agradou bastante, o cardamomo é uma especiaria da culinária indiana, que eu estou deixando a foto pra vocês aí, que tem um gosto um pouquinho duro assim, um pouquinho apimentado, um gosto parecido assim, lembra de longe um pouco o gengibre, beleza galera? E a combinação dele com menta no sabor é excepcional, é um sabor muito metolado, gelado, e com um toque apimentado do cardamomo, é muito interessante. A única coisa que eu não consegui compreender muito bem, é o que que tem a relação do cardamomo, por ele ser uma especiaria indiana, com a culinária brasileira, beleza galera? Mas em relação ao fumo, é excepcional, em relação a eles compararem esse tipo de sabor com o Brasil, foi o que ficou meio disperso, mas isso não veio ao caso, embora seja um fumo muito bom, eles tem essa meio que informação desconexa de o cardamomo fazer parte da culinária tradicional brasileira, a não ser que eles fizessem um fumo de feijoada, né galera? Mas isso é uma coisa que seria um pouco estranho. Enfim, eu estou usando o meu setup aqui, o Roche Tradicional Egípcio, que pra mim, eu gosto de fumar muito Reis no Roche Tradicional Egípcio, porque ela transfere mais sabor pra sessão. Eu fumei a Carnival Nights no Funnel, não consegui sentir tanto o mentolado quanto eu sinto fumando no Roche Tradicional Egípcio. Então, se vocês testarem, vocês vão tirar as conclusões de vocês, mas pra mim, eu achei que ficou bem melhor no Tradicional Egípcio. Em relação ao tabaco, é um tabaco de folhas densas, como eu já havia falado anteriormente nos outros vídeos da Reis, porém o corte dele é pequeno, então não vai dificultar nada, eu preparo de vocês, tanto que eu preparei com a mão, sem dificuldade alguma. Mas o tabaco vem até bastante calor, o que é uma coisa bem importante. Você pode usar três carvões no seu controlador de calor por um bom tempo e não vai precisar abrir a tampa, não vai precisar tirar um carvão, porque ele não vai torrar, ele só vai manter o sabor por mais tempo aí. Caso comece a perder, pode colocar mais carvão, a Reis aguenta bastante calor. Então, se você estiver usando seu alumínio e seu carvão tiver meia-vida, bota mais um set de carvão aí que vai tranquilo. Beleza, meus queridos? E também tô com Infinity Smoking, três carvões com cogênio no meu Regal Queen, uma Bohemian Teardrop, um prato Amazon Lotus e a minha Star Hose de piteira longa. Beleza, meus queridos? Eu acho que é isso, trouxe as informações necessárias. É um vídeo um pouco mais curto. Eu acho que é isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Até mais!